Ei, comunidade do Caju, é a topa do pai, é os cria, mano, só os pés no chão Hoje tá tudo lazer, morador fica à vontade A paz tá reinando firme na nossa comunidade Pra chegar até aqui, lutamos sem recuar Perdemos vários amigos que nunca mais vão voltar Foi noite de guerra intensa, matemos de pé no chão Representando o bonito, a topa do paisão Quer tentar, tu pode vir, nossa topa tá pesada Vocês podem até tentar, mas tenta a pátria na bala Tá sonhando com o Caju, vocês tão de brincadeira E tá sonhando alto, vai ficar sem a barreira O favelão sempre lindo, cada dia tá melhor O pai usa a inteligência, faz turma e os menor Na chatubá não imbica, o pé fica apegado Se subir no batião, o trem fica descarrilhado Motoboy via do bordo, alvarengada o cu Vem com esses planos frustrados De olho grande no Caju, pra gente ter erro nenhum Mais uma vez eu lancei e voltei pra confirmar Que no Caju tá tudo bem Pra gente ter erro nenhum, mais uma vez eu lancei E voltei pra confirmar que no Caju tá tudo bem O chatopá, Filipão e meu mano, o aluado O 50 e o bombado, é fortemente pesado O Adidas e o Tedeira, troca tiro sem correr O Tomás e o Inguiça, bota a bala pra comer Abadinho, mano, monstro, na troca pega bolado O Scooby e o da Nike, e o meu mano, o soldado Tem o uísca e o papel que tá com a bala em vocês O Malavinho e o Rex, tacando de três em três No plantão sempre ciente, ó não deixa passar nada E se tentar entrar, nós aperta e joga a granada Os meia dois vai cantar, e os AR também Vai escutar nossa farmir, cantando e cuspindo sem Pra gente ter erro nenhum Mais uma vez eu lancei e voltei pra confirmar Que no Caju tá tudo bem E vou ter pra confirmar Que no Caju tá tudo bem 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 Esse é o complexo do Caju só os cria Tá lançando só e pra lá Tem que respeitar Tem que respeitar